Hello, migues! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui no meu canal, mas se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Se você não é inscrita no canal, minha amiga, aproveita agora, se inscreva, deixa um like bem bacana pra mim, que isso vai ajudar muito o meu canal a crescer. Porque ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo no canal e eu não quero que você perca nenhum. Combinado? Muito bem! Então é a dica de hoje, muito bacana. São três tamanhos de caixinhas de presente pra você dar agora no dia dos namorados e também serve para o dia dos pais. Você mesma fazer as embalagens a caixinhas de presente pra presentear agora nessas datas comemorativas. Então vamos lá! São três tamanhos, ó, essa daqui, 19x12, essa daqui, se eu não me engano, é 15x... esqueci, não lembro, mas tem as medidas aqui no passo a passo. E essa bacaninha, bonitinha, quadradinha, 7x7. Três tamanhos muito lindos, muito bacana, que eu vou ensinar aqui pra você. Mas, minha amiga, eu vou dizer uma coisa. Nessa técnica que eu vou te ensinar, você vai poder fazer do tamanho que você quiser. Esses tamanhos são opcionais que eu estou te dando, são dicas, sugestões que eu estou te dando. Mas, da maneira que eu vou ensinar, você pode fazer maior ou menor, tá? Mas eu acho que com isso você faz do jeito que você quiser. Quadrada, retangular, menos redonda. Redonda ainda não ensinei, tá bom? Então, antes de dar o passo a passo, eu quero dar uma notícia bem legal pra você aí, que é minha amiga artesã, meu amigo artesã, ou até mesmo você, minha amiga iniciante, que está iniciando agora nesse mundo mágico, que é de artesanato. Eu vou dar um presente de oito aulas, é um mini curso com a Karine Otto, de como você vender o seu artesanato. Gratuito, de presente pra você. Só que pra você ganhar esse presente, eu quero que você assista o meu vídeo até o final, que lá no final eu vou dizer como você pode receber este presente, esse mini curso. Combinado, minha amiga? Então, bora ao passo a passo, correndo. Vamos iniciar mais um passo a passo de hoje. A primeira caixa, pra fazer, minha amiga, vamos precisar de uma folha de sulfite e desenhar mais ou menos um retângulo de 19 centímetros por 12, tá? Isso é apenas simulação, tá? 19, 19, 12, 12. E não precisa ser bem desenhada, é só pra gente ter noção, pra gente achar o tamanho do nosso, da nossa caixa. Combinado? Então, vamos fazer agora as abas da nossa caixa, que vai ser a altura. Eu escolhi uma altura de 10 centímetros de cada lado, mas você pode escolher a altura da sua caixa que você quiser. Isso que eu estou ensinando é a base pra você fazer qualquer tamanho de caixa. Combinado? Então, vamos lá. Agora, vamos achar o tamanho. Vamos somar 10 mais 12 mais 10, dá 32 centímetros. Agora, 10 mais 19 mais 10, que vai dar 39 centímetros, correto? Muito bem. Então, o tamanho do nosso papel que vamos cortar na cartolina, de 39 por 32 centímetros, que vai ser a nossa caixa. Correto? Muito bem. Agora, a tampa, vamos fazer um outro retângulo e vamos aumentar 0,5 centímetros de cada medida que nós fizemos. Então, se era 19 centímetros, vamos fazer 19,5, a tampa, por 12,5. Então, vamos lá. 19,5, 19,5 embaixo, 12,5 do lado, 12,5 do outro lado. Correto? Correto? Lembrando, isso é apenas uma simulação pra gente achar o tamanho da nossa caixa. Você pode fazer o tamanho que você quiser. A altura da nossa tampa será de 3 centímetros. Então, 3 centímetros dos quatro lados. Correto? Então, vamos lá. 3 mais 12,5 mais 3 centímetros. Vamos achar o total dela de 18,5 centímetros. Agora, 3 centímetros mais 19,5 mais 3 centímetros. Correto? Então, o total será de 25,5 centímetros. Então, qual será o tamanho do nosso papel? 19... Bom, desculpa, eu errei. 25,5 centímetros por 18,5 centímetros. Então, vamos recortar um papel de cartolina neste tamanho. Correto? Não entendeu, amiga? Volta o vídeo. É muito fácil. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos pegar essa medida 39 por 32 da caixa e recortar na nossa cartolina. Eu usei uma cartolina estampada. Certo? Você pode usar uma cartolina lisa, uma cartolina estampada, do jeito que você quiser. Papel cartão, enfim. E a tampa de 25,5 por 18,5. Agora, o que nós vamos fazer? As marcações reais dentro dessas medidas. Então, qual é a altura da nossa caixa? 10 centímetros. Então, vamos achar 10 centímetros dos quatro lados da nossa cartolina. Passar um risco. Tá vendo? Pra nós acharmos o tamanho da nossa caixa. Agora sim, nós estamos fazendo aquelas medidas real, tá? Na sulfite, era apenas uma simulação. Pode ver que bate todos os tamanhos. 12 centímetros e 19 centímetros. E a altura da nossa caixa, 10 centímetros. Muito bem. Vamos fazer a mesma coisa na tampa. Mas antes, não podemos esquecer, amiga, de colocar as bordinhas pra gente fechar a nossa caixa, tá? Então, vamos fazer as abinhas, olha. É bem simples. Você risca uma diagonal e fecha, tá vendo, ó? E vamos recortar. Já fizemos isso com a caixa e com a tampa. A tampa é o mesmo procedimento. Ok? Vamos marcar as medidas na tampa e recortar. Agora nós vamos vincá-las e depois reforçar com as mãos. É o mesmo procedimento que nós fizemos nas outras caixinhas. Tá bom? Então, eu já fiz isso na tampa, já fiz isso na caixa. Agora vamos fazer o quê? Colar usando cola branca. Então, vamos lá. Se você já gostou das dicas, amiga, deixa um like aqui pra mim. Que com isso eu vou entender que você está gostando das dicas que eu estou trazendo, dos conteúdos. E também vai ajudar muito o meu canal a crescer. E se você não é inscrito ainda aqui no meu canal, minha amiga, tá perdendo tempo. Se inscreva, ative o sininho, porque todas, terças, quintas e sábados, tem vídeo novo aqui no canal. Então, já colei a nossa caixa, já colei a nossa tampa. E está pronta a nossa caixinha maior de 19 por 12. Olha que graça que ficou. Você pode usá-las para presentear agora no dia dos namorados, no dia dos pais, no dia das mães, natal, enfim. Agora vamos para a segunda caixa, segundo tamanho. 15 por 23 a caixa, 11,5 por 19,5 a tampa. Não vou repetir o procedimento porque é o mesmo, amiga. Vamos lá. Recortar, vincar e colar. Vou convidar você também a me seguir nas minhas redes sociais, tá bom? Vou deixar o link de todas elas aqui embaixo. Eu tenho o Instagram, eu tenho um grupo no Facebook, onde a gente pode... Onde vocês podem postar as peças que vocês aprendem aqui comigo. Enfim, tá bom? E também se inscreva aqui no meu canal. Ó, já temos duas caixinhas. Agora vamos para a terceira caixinha, que é 21 por 21, 11,5 por 11,5 a tampa. O procedimento é o mesmo. E colei. E olha ela aí. Que graça que ficou. Então, temos aqui três tamanhos de caixa. E o que isso significa, minha amiga? Que você pode fazer o tamanho que você quiser nessa técnica que eu estou te ensinando. Ok? Olha que lindas que elas ficaram. Espero que vocês tenham gostado. E eu te espero no próximo vídeo. Então, não foi fácil a técnica que eu te ensinei. Você viu que lá você vai fazer um esboço. Vai fazer uns riscos lá, mais ou menos, do tamanho que você quer da sua caixa. E vai fazer ela do tamanho que você quiser. A técnica para todos os tamanhos é a mesma. Muito fácil, né? Muito bonitinha, ó. Então, bora lá. Vamos fazer as nossas caixinhas agora para o dia dos namorados e para o dia dos pais. Agora vamos ao que interessa, que é o brinde que eu tenho para te dar. O presente, que é o mini curso. Com a Karine Otto. Oito aulas. Onde ela vai ensinar você a vender o seu artesanato. Só que tem um porém. Para você ganhar, eu vou deixar o link aqui do meu WhatsApp. Você vai lá, clica. Vai aparecer o meu WhatsApp. Você vai deixar o seu nome. E eu vou te enviar pelo WhatsApp. E você me adiciona. Por quê, Débora? Porque toda semana eu vou dar dicas, novas, sugestões. Vou mandar vídeos novos para vocês. Aulas gratuitas, cursos gratuitos. Então, não deixe, não perca essa oportunidade. Vai lá, clica. Adiciona aí no seu WhatsApp o meu nome. Déb. Dicas da Déb. E bora lá. Tá bom? Então, vou deixar o link aqui. Abaixo do mini curso gratuito, vai ter o link do curso completo da Karine Otto. Porque nesse curso completo, ela vai te ensinar tudo, minha amiga. Tudo mesmo. Porque no mini curso, ela vai te dar uma base para quem está começando. Agora, quem já é um profissional, já quer uma coisa mais elaborada, uma coisa mais sofisticada, com técnicas mais eficazes. Você tem que ter o curso completo da Karine. É baratinho, não é caro. Pode ir lá. Eu vou deixar o link. Pode entrar 100% seguro. Tem 7 dias de garantia. E além do curso completo, ela vai te dar 6 bônus muito bacana que vale a pena você investir. Mude a sua mente. Eu falo isso em todos os vídeos. Não é custo, não é gasto. É investimento ao seu conhecimento. E o conhecimento, ninguém tira de você. Conhecimento não tem preço. Vale a pena, é muito bom. Combinado? Então, vou deixar o link lá. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E se você gostou dessas caixinhas aqui, dessa dica, deixa um like, deixa comentário, deixa tudo. Eu vou ficar feliz, eu vou te responder, vou te mandar um beijo e me adiciona lá no seu WhatsApp. Tá bom? Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!